Oh moçada do canal, tudo sobre Doma? Como é que você está? Firme no boi! E no vídeo de hoje vamos estar mostrando pra vocês os filhos e filhas do Soberano. É galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês, certo? Os filhos e filhas do Boi Soberano. A galera tá pedindo demais da conta. Toda hora fica falando. Danilo traz vídeo mostrando as filhas, os filhos do Soberano. Então resolvi estar trazendo esse vídeo pra vocês, beleza? Mas se você estiver chegando no canal agora e não for inscrito para tudo que você tá fazendo, inscreva-se aí, beleza? Deixe seu like e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Todo dia, às 11 horas, tem vídeo pra vocês aqui no canal. Então é muito importante, se você estiver chegando agora, se inscrever, deixar seu like e ativar o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo que nós posta aqui no canal. E galera, bem ali, certo? Já tem dois filhos, duas filhas que é do Soberano, certo? Mas eu tô com a mula baeira aqui, ó. A nossa mulanda de cupinha aí, certo? Tô com ela aqui, eu vou tá arriando ela e vou tá subindo lá no pasto, certo? Porque tem mais filhos espalhados aí do Soberano pelos pastos. E eu vou tá indo mostrar pra vocês, filho por filho, do Soberano. Então bora acompanhando o nosso vídeo aí e já vai carimbando seu like nesse vídeo. E pra você que quer tá aprendendo a como tá domando boi, acessa aí o primeiro link da descrição, entre em contato com nossa agência Tudo Sobre Doma e adquira seu curso de Doma de Bovinos. Mas Danilo, me explica mais sobre o curso de Doma de Bovinos. Galera, através desse curso eu vou passar pra vocês os melhores métodos de Doma que eu usei e uso pra tá domando os meus bois. Beleza? Então acessa aí, primeiro link da descrição, entre em contato com nossa agência Tudo Sobre Doma e garanta seu curso. Galera, tudo que vocês precisam saber pra domar um boi tem no nosso curso de Doma de Bovinos. Não apenas isso, nosso curso contém certificado, certo? Um grupo de apoio, onde vocês poderão tirar todas as suas dúvidas em relação a Doma de Bovinos comigo e várias horas de vídeo-aulas onde vocês vão estar aprendendo a como tá domando um boi da forma correta. Então acessa aí, primeiro link da descrição, garanta seu curso de Doma de Bovinos. Vagas limitadas. Então corre galera, acessa aí o primeiro link da descrição, garanta seu curso, certo? porque são vagas limitadas. Já estamos chegando aí ao total de 100 alunos, beleza? É muito importante pra você adquirir o curso rápido antes que acaba as vagas. Só aqui ó, ali tem duas filhas do Soberano. Tá chegando ali mais perto e tá mostrando ela pra vocês, beleza? Eu acho que tem mais um aqui pra baixo. Lá no passo lá em cima deve ter mais umas duas. Soberano tá com bastante filha aí, rapaz. O bichão tá safado. Vou chegar perto aqui, vou mostrar pra você. Olha galera, isso aqui é filha dela, hein? Isso aqui é filha dele, ó. Veaca menino. Hein? 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 Ó, hein? Aí galera. Isso aqui é uma filha do Soberano. E essa aqui também é outra filha dele. Ó, deixa eu ver se consigo pegar uma foto perto aqui. Não deixa. Isso aqui é filha dele também, ó. Essas aí, essas duas é filha dele. Vou filmar outra aqui pra vocês verem. Hein? Isso aqui também é filha dele. Não vai deixar. Não vai deixar. Se eu não me engano, pra baixo aqui tem mais uma filha dele. Vou mostrar pra vocês agora. Ai galera, ela tá gravando aqui. Olha quem apareceu aí, ó. Neguinho. Vem dar um oi pra galera do vídeo aí. Oi. Galera, então, bora largar de enrolação. A mula tá aqui, certo? Vou tá ria nela ali. E já já nós volto o vídeo com vocês. E nós subimos com ela lá no que passa, lá em cima. E vamos pegar, mostrar pra vocês os filhos do Soberano. Esse aqui, logo, ainda vai ter filho dele já, hein. Bom galera, tamo aqui na mula já. Certo? Tamo chegando aqui próximo. A mais dois filhos do Soberano. Olha ali, ó. Vou ver se a vaca vai deixar chegar perto. Beleza? Bora tá parando aqui e mostrar pra vocês. Vendo ali, ó. A filha do Soberano mais novinha que na... Galera, essa aqui também é filha dele, ó. Aquela ali. E essa aqui é a mais novinha... Filha do Soberano. Hein? Hein? Essa aqui é a mais novinha, galera. A última filha do Soberano que nasceu. Olha que bonitinha. Ó. Sai daqui. Ó, galera. Hein? 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 A mãe dela, galera. Hein? 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 Essa é a última filha, galera. Que nasceu do Soberano. Olha vocês, até que é bonitinha. Bonitinha ou não? Comenta aí. Ó. Hein? 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 Ó. Aquela ali não é, galera. E aquela lá, ó. Então, mostrei pra vocês as quatro filhas do Soberano. Agora eu vou estar subindo em outro pasto e vou estar mostrando pra vocês se tem mais alguma filha dela, beleza? Vocês viram aquela lá? Ela e aquela outra lá dentro também é filha do Soberano. Se eu não me engano, lá no pasto, lá em cima, tem mais alguma filha dela, beleza? Galera, o Soberano só pare de fêmea. Ele é muito fêmea, beleza? Então já vai deixando seu like pra você que sempre pediu aí vídeo dos filhos do Soberano. Deixa seu like. Então, galera, vocês acabam de conferir aí, certo? Mais duas crias do Soberano. Até agora já foi quatro. Lá no meu tio tem mais três. Soberano tem bastante filhos espalhados. Se eu não me engano, lá no pasto, lá de cima, também, tem mais filha dela, certo? Agora tá lá mostrando pra vocês. Então, boy, vai deixando seu like nesse vídeo. Se você estiver chegando agora e não for inscrito, vai se inscrevendo aí, beleza? Tá com uma cem mil inscritos, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal pra ajudar nós aí. Aí, galera, chegamos aqui no pasto de cima. Agora eu vou mostrar pra vocês qual que eu acho também a filha do Soberano. Essa aqui, ó. Porém, eu não tenho tanta certeza se é ou não filha dele. Pode parecer demais, ele parece. Vai pra vocês ver. E pra quem não conhece o boy Soberano, boy Soberano é esse aí, ó. Esse aqui é o pai das crias que nós estamos mostrando nesse vídeo, se você estiver chegando agora. Se você estiver chegando no canal agora, esse aqui que é o boy, certo? Filho das crias que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, agora. Olha aí, ó. Quer dizer, essa aqui que eu acho que é filha dele, ó, galera. Mas não tenho certeza. Porém, aquelas outras quatro que eu mostrei pra vocês, eu tenho certeza que é filha dele. Olha o que você viu, boy. É, hein. Berano. É, hein. Berano. É, hein. Vai, galera. Esse aqui, então, que é o pai das bezerras que eu tava mostrando pra vocês. Olha aí, ó. Manzinho. Então, galera, é esse aqui que é o pai, certo? Das bezerras que eu tava mostrando pra vocês. Ele só dá bezerra à fêmea, certo? Até hoje não nasceu nenhum bezerro macho dele, só dá bezerra. E ele é um boi manso, como vocês já acompanham no canal aí. É um boi de estela, pra quem tá chegando aí agora não sabe. Esse aqui é meu boi de estela, certo? Soberano. Pra você que quer aprender como tá tomando um boi, como esse aqui, primeiro link da inscrição, certo? Ó a mocidão do animal. Meio do pasto, e ele deixando passar a mão de boa. Olha a mocidão do bichão aí. Manso, mas manso mesmo aí. Então, mostrado, esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Muitas pessoas mesmo me pediram, certo? Faltam trazer no vídeo do filho do Soberano, certo? Então, eu trouxe pra vocês aqui no canal. Se você pediu o vídeo, deixa seu like, certo? Compartilha com seus amigos. Se você tiver chegando no canal agora e não for inscrito, inscreva-se, beleza? Ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui no canal. Todo dia, às 11 horas, tem vídeo pra vocês. Então, é muito importante se você estiver chegando agora, se inscrever e ativar o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui no canal. Se você quiser algum tipo de vídeo, deixe nos comentários, certo? Eu quero agradecer a todo mundo que sempre vem deixando o seu comentário positivo, que sempre deixa o seu like no vídeo. muito obrigado a você. Passa aqui, certo? Porque esse passo baixo que não tem água. Agora tá passando isso, vai. Am, 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 am. Bora! Am, 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 am. E o soberano vai lá na frente, ó, galera. Loguinho, capaz de que nasça mais fínde ele ir pra vocês aí. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, 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 am. Am, am. Am. Amo. Am. Am. Olha galera, agora o gado desce lá pra baixo Bebe água E pronto Olha lá Gostado esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado Muitos me pediram esse vídeo Então resolvi trazer pra vocês, beleza? Se você estiver chegando no canal e ainda não for inscrito Inscreva-se, deixa o seu like, ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Todo dia, às 11 horas Tem vídeo pra vocês aqui no canal Então é muito importante, se você estiver chegando agora Se inscrever e ativar o sino das notificações Pra não perder nenhum conteúdo que nós posta aqui no canal Então muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo Até o final Tudo sobre Doma, o canal oficial da Doma Falou, moçada Tudo sobre Doma O canal oficial da Doma Aqui não, Tatu Aqui é Asfalto O canal oficial da Doma 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 O canal oficial da Doma